Salve, salve rapaziada, mano, hoje o negócio é o seguinte, tio, tamo aqui no CESCodex de última vez, é certo? E hoje, rapaz, tô com 213 dolinha, rapaz, e como? Vamos tentar meter marcha aqui, tá certo? Marcha da boneca, só que ó, antes de mais nada, rapaz, com o pozão brabíssimo, o FKS dando aí ó, 35% de bônus, depósito com boleto, cartão de crédito, skin, qualquer demônio, link na descrição, link também do formulário pra você poder o quê? Ah, participar aí do sorteio de 5 mil reais, irmão, sorteio aqui uns 7 dias, fi, e vai ser feito ao vivo lá no posto de Molas Gaguinho, mano, é esse papo mesmo. Ó, vamos começar aqui, fi, tem uns 213, eu quero meter um Profit, é basicamente isso que eu quero fazer, vamos tentar daqui da melhor forma, tá ligado? O que eu vou fazer de começo, mano? Vou vir aqui ó, em aprimoramento, usar saldo, vou botar skin de 10zão, tá ligado? E vou tentar pegar 10 skin de 10 pila aqui ó, pra nós fazer o quê? Meter marcha num contratão de 10 pila, mano, com 10 skin de 10zão, ó, primeiro eu já tomei no cu, já perdi 7 pila, vou tentar 4 vezes, se das 4 nenhuma prestar, eu desisto, se das 4 nenhuma prestar, eu desisto, ó, não vai prestar também, né? Ô, demônio, satanás, perdi 14 doll já, mais uma vez, se não der boa, eu desisto agora, desisto, o aprimoramento hoje não tá pra nós não, rapaziada, crendio, pai, crendio fica, crendiozinho, ó, vamos vir aqui ó, caixa do Bitcoin tá por 89 centavos, fi, dá pra abrir 10 por 8,90, lá, pago 8,90, vem quanto? 3,70, mais uma vez, pago 10, 8,90, vem 5,50, nojeira, mete o contrato com isso aqui tudo, fi, no 12, já tem que ser uns cliques rápidos, uns cliques ligeiros, tá ligado? Pra tudo funcionar bem, 4,70, ó, ó, uma desgraça acontecendo na vida do rapaz, ó, tô vendo, eu vim ripando tudo aqui no dia de hoje, contra 3,70, vem 8,64, aí eu já vi mais vantagem, vamos tentar recuperar aqui, ó, fazendo upload nessa bichinha aqui, pra andar a recuperar no dia que não é perdeu, mano, naquele aprimoramento, tá ligado, ó, o primeiro aprimoramento passou, passou no pau da Viola, passou, 12 pila, vamos fazer isso aqui virar uma de 12 também, né, tamo bonequinho já, fazia essa, essa álcool pra ver de virar uma de 12 também, boneco, ó, virou a de 6,40, o que vira de 6,40, fi, vira de 20, cê quer ver? Cê tá duvidando de mim? Ó, então, virou 6,40, jogou aqui, ó, buzzkill, de 9,95, com 59% de chance, viu lá, e aí cê toma no teu botoqueiro, bem, bem gostoso, aí, ô bobão, tongão, bota aqui isso aqui, então, vamos ripar ela também de uma vez, só pra dizer que eu não tô louco, ó, quer ver o ripar ela também? Vou ripar ela também, vou ripar ela também, esse demônio, ô, caralho, tenho mais 174 real, não vamos desistir não, fi, nós é brasileiro, não desiste nunca, entendeu? Caixa de Alps, vou meter 10 caixas de Alps, aqui ó, primeiro 5, primeiramente, 14,30 eu vou pagar, e vai vir o quê? Medusa, Lightning Strike, Dragon Lord, uma pancada só, ó, Headline, não vai pegar Headline, né, Fobos, Feverdream, Fobos, paguei quanto? Veio 9,40, eu paguei 14,30, prejuízo, mais 5, pra dizer que nós não estamos desistindo fácil aqui, ó, da parada, irmão, rapaz, eu acho que hoje nós vim aqui, é pra tomar no boga, hein, eu acho que hoje nós vim aqui diretamente pra se foder, irmão, duas Feverdream, pagando aí, ó, 10,50, nojeira também, nojeira também, tem Alps de 10ão aqui? Não tem, mano, só tem Alps ruim, tá, né, meu Deus do céu, vou meter um contrato com essas 10 Alps aqui, ó, no 12, mano, contrato de 10 Alps, ó, 19,95, fi, pega lá, ó, pega lá, ó, pai, pega lá, ó, pai, contrato de 20ão, peguei a faquinha de 60ão, perfeito, perfeito, pô, de mola gaguinha, agora vem aqui, ó, aprimoramento, mano, eu vou botar aqui, ó, AWP, Alps, preço de baixo pra cima, e vamos tentar fazer um contrato raro aqui agora, ó, um contrato de 5, de 10 artérias, parça, esse aqui é o bug que vocês não conhecem, tá ligado? Esse aqui é o bug que vocês não conheceram ainda, ó, eu vou sacar 10 artérias dessa daqui, e vou meter no contrato, você vai ver Profit, o que é fazer Profit, irmão, vou vir pegando artérias por artérias, até nós faixar 10, ó, mais uma artérias na mão do amigo, essa aí é 3,58 só, não tem problema, não tem problema, meta aqui agora, ó, uma de 5,90 também, 4,40 pra pegar uma artéria dessa aqui, ó, passa pra lá, passou pra lá, 3 artérias, já mete mais uma aqui ali, 3,50 também, e vamos pra qual? Essa aqui vai ser a, passa, passa, passou, 4 artérias, tentar outra vez, vamos pegar a quinta artérias aqui pra nossa conta, meu irmãozinho, ali, ó, quinta artérias na conta do amigo, pra quem disse que o aprimoramento tava fraco no dia de hoje, eu creio que equivocado estávamos, aí, ó, a sexta artérias do dia, pai, pare, 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 parou na boquinha, na boquinha da garrafa, mas parou, deixa eu ver quantas que eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 4, irmão, mais 4, 4 artérias, que isso aqui vai ser o bug do dia, Vocês vão tudo ir pro site fazer a mesma fita que eu tô fazendo Aqui, ó, você quer ver? Você vai desacreditar, né, do bug das artérias Então você vai ver aqui, ó Essa aqui é a oitava artérias, não vai falhar nenhuma pelo certo, mano Não vai falhar nenhuma pelo certíssimo Meu irmãozinho, caralho O site vem forte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mais duas só, mais duas, se não falhar nenhuma É porque o bagulho vai dar certo Aqui vai falhar, passou ainda, ó Tenta outra vez, jogou aqui, ó Cabelo batateiro, pai, pega 10 artérias aprimoráveis sem falhar Nenhuma, mano, agora é a hora Contratão, artérias Contrato de 47 e 44 Não sei quanto que eu gastei ali, ó Se você quiser ver, você vê, você volta o vídeo pra pegar as 10 artérias Mas é um contrato que pode vir até 190 dólares e eu cliquei, pai Contrato de 47 pila, viu o que? 29 Você tava achando, né Que ia ter um bug, que ia ter um macete, que ia ter um bagulho muito louco Fiz o que? Ripa, minha parada Vou tentar aprimorar essa digo aqui, ó Pra não ficar feio pra mim, tá ligado? Pra não ficar feio pra mim aqui, ó Pare, 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 pare Na boca da viola, ela parou, graças a Deus Deus é pai, não é padrasto Então outra vez Mais uma, fi Vira uma faquinha pra nós, é uma faquinha Nightstrip? Uma navajazinha? Uma navajazinha, uma navajazinha, uma navajazinha Uma navajazinha Gostoso, gostoso, gostoso Perfeito, perfeito, perfeito Comecei com 206 Paga 3,90, vem quanto? 2,05, certo? Com 2,05, fi? Você bota no contrato, você tem chance de ganhar o quê? Entre 50 centavos e 8,20, mano Ó, 4 dólar na conta do amigo 3,84 Profit Botou fé? Chegou aqui, ó No spec My best cash 3,90 eu pago Vem quanto pra nós? 3,24 Agora vai ser mais gordura ainda, meu irmãozinho Agora vai ser mais gordura ainda, ó Contrato em 3,24 Vai vir até 13 pila Até 13 pila Vem quanto? 1,70 Nojeira Vou fazer mais uma vez pra nós ver se não vai dar certo Se eu recomendo vocês a fazerem isso aqui ou não Entendeu? Ó, no spec 10 Travo, olha O site 10,3,90 eu pago Vem quanto pra nós? 3,48 3,48 Pode vir até 14 pila, se eu não me engano, mano Pode vir até 14 pila, se eu não me engano, ó 3,48 Pode vir até 14 pila, ó Até 14 pila aí, ó 9,93 Profitaz com 3,90 Rapaz, essa aqui, ó É a boa pra você fazer se você estiver com pouco saldo aqui Tá ligado? O que eu vou fazer agora? Contrato com essas três aqui, ó Contrato de 15,50 Fino 12 Pega nós Pega nós, pai 8,51 Nojeira, rapaz Nojeira Vou aprimorar isso aqui, mano Pode virar uma faca Você quer ver o barulho? Você quer ver? Você tá duvidando, então Então pega a faca A única que nós vamos atirar aqui agora, ó A faca única que nós vamos atirar aqui, ó Achei que ia atirar, na verdade Rapaz Deu mil Deu mil, tá ligado? O que eu vou fazer? Tenho mais 100 dólares aqui, ó Vou deixar esse 100 dólares Pra me brincar mais além Consegui fazer com 100 dólares Que eu apostei Duas faquinhas por 112 Tô com pouco profit Mas tô no profit, tá ligado? Bandei pra vocês aí a visão Das caixinhas Meu spec Precisa abrir 10, meter contato Que dá boa, tá ligado? Então como, rapaziada? Vou lançar logo essas duas facas Pra inventar Vou ficar boneco Mais tarde aí eu trago mais um vídeo Torrando esse resto Que sobrou aqui de saldo 98 dólares, tá ligado? Porque né, como tá escasso Tem que economizar Tem que dividir o saldo aí por vídeos Tá ligado? Então como? Link do site na descrição A visão foi passada aí, ó Profit, moço É 10 mil spec e contrato 10 mil spec e contrato Vai dar boa, rapaz Confira cá, ó Link na descrição Formulário também Se inscreva no canal Que não tiver escrito Dá like no vídeo Quem não deu Eu vou indo nessa, mano E falo